É que a gente quer fazer Deus do tamanho da nossa mesquinharia. Então nós cobramos direito autoral. A gente cobra o direito autoral. E caro, né, Caio? É. Cobra direito autoral. O Espírito Santo é nosso. É. E, by the way, quando eu falei aquilo dos pastores, de que o cara tá ouvindo, ela tá pra pregar domingo sem dizer que, porventura, tenha procedido de mim, não é direito autoral. Eu tô falando de um outro fenômeno psicológico, que é de não dizer pra ninguém que, por ventura, seja de mim que ele esteja tendo esse aproveitamento, pra continuar tentando me manter naquele estado de ilhamento conveniente. A gente vai lá, recebe, mas não diz de onde é. Pra mim não tá fazendo mal nenhum. Se o Evangelho entrar em todos os lugares e as pessoas se converterem à consciência dele, aleluia! Eu tô é tranquilo. Eu quero é que Jesus apareça segundo a ordem de Melquisedeque, que todos entendam, em toda parte. Mas, como a gente cobra direito autoral de tudo, você veja, quando essa política de pegar os meus livros e distribuir pra todo lado. Eu nunca fiz isso assim com o livro físico, porque eu não tinha dinheiro pra mandar imprimir milhões de livros e doar. Manda cobrar o mínimo possível no valor dele, que é pro máximo possível de pessoas terem acesso a ele. raríssimas vezes, raríssimas, dos milhões de dólares que entraram de livros e fitas e vídeos meus vendidos, no curso de 30 anos, raríssimas vezes eu fiquei com qualquer besteira de direito autoral pra mim, só se eu estivesse numa grande necessidade eu pegava um pedacinho pra resolver um problema meu. No contrário, tudo ficava lá. Mas quando agora, aqui no site, nesse mundo virtual, eu cheguei e comecei a pedir pra transformarem os meus livros todos em e-book, que eu queria doá-los no site e que pusessem qualquer vimeo da vida, onde quisesse, que tudo é de graça, que tudo, olha, o que eu recebi de carta, teve um dia que eu contei, eu não me lembro, mas umas 40 ou 50 cartas, inclusive de gente do caminho, e três delas, três delas de mentores do caminho me dizendo, olha, eu discordo de você, você tá tomando uma decisão errada, não faça isso, porque o direito autoral é meu, nem meu nada. Eu li um livro de um homem que eu não me lembro mais o nome, chamado Evangelho em Gênesis, que não me falou muita coisa sobre meu que é Zé Deco, mas o suficiente pra me levar curiosamente ao meu pai, que me abriu textos que me iluminaram e algo virou a coisa mais importante, eu diria, da minha consciência em fé, uma das mais importantes. Deus, que é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que inverte a ordem inteira das coisas, a redenção vem antes da criação. Vem antes do pecado. É. A ordem de Melquisedeque. Isso era um tema para um outro. Que faz da linhagem de Abraão apenas um dos beneficiários dessa graça eterna. Um deles. É. E o terceiro tema pivotal que nasceu mais ou menos na mesma época, que foi Jesus como chave hermenêutica de compreensão da escritura. Eu sei que Lutero disse que se ele lesse qualquer texto que ele não visse Cristo, ele jogava fora porque ele não interessava. Mas não é disso que eu estou falando. Lutero estava falando de uma coisa muito primitiva. Era ler um texto e não encontrar Cristo de uma maneira extremamente explícita, não interessava. Minha questão não é essa. É que quando Jesus é a chave hermenêutica, você não só entende a escritura toda ou descarta na escritura o que já esteja cumprido e realizado mesmo, mas como é chave hermenêutica para a interpretação da vida toda. A mesma chave que abre aqui, abre ali, abre acolá, abre tudo. Esse é outro ponto significativo e pivotal. De modo que esses três elementos foram mais ou menos forjados na mesma época e são para mim elementos pivotais, que se não são compreendidos a gente fica rodando como um hamsterzinho ou uma criança num carrossel chato. Esse carrossel de sábado à tarde, melancólico, com aquele sonzinho de algodão doce triste e parque de diversão suado e todo mundo se obrigando a se divertir naquela roda gigante parada e rodando ali, porque hoje é o Domingo do Senhor e a gente roda para ver. Fica vendo, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a gente... Aí não dá, eu enlouqueço.